E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar, galera, a respeito de uma polêmica com o Dan Ventura, né? Uma situação que aconteceu com o Dan Ventura, de um show que ele ia fazer lá em Balsas, no estado do Maranhão. Ele acabou largando todo mundo na mão, né? Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, pra que você entenda melhor, se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, já sabe qual que é a ladainha, né? Se inscreve no canal, clicando no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho das notificações para toda, já clica no gostei, porque sempre que eu postar um vídeo novo no YouTube, envia direto pra vocês. Vamos dar continuidade aqui no assunto e entender melhor. O Dan Ventura ia tocar na cidade de Balsas, lá no estado do Maranhão. E segundo ele, né? Eu vou deixar o vídeo aqui na sequência, ele explicando melhor pra vocês, mas só pra dar uma adiantada aqui, ele andou cerca aí mais ou menos de 35 horas pra poder chegar até a cidade de Balsas, né? De ônibus. E chegando lá, galera, a triste notícia de que o contratante chamou ele de canto e falou que não tinha o dinheiro do show. O Dan Ventura, amo o bando do maluco. Por que que não entrou? Eu tava esperando. Como é doce o beijo quando vem. Vocês não tocaram, eu chorei tanto. Porque eu esperei tanto. Tá vendo? Cenas como essa me deixam triste, me deixa com o coração apertado, né? São pessoas, são sonhos, são pessoas que saíram de suas casas, são pessoas que pagaram caro ingressos, são pessoas que muitas vezes, como um menino lá em Tocantinópolis, disse que pegou dinheiro emprestado pra ir pro meu show e acabou que o artista não toca. Então, às vezes, as pessoas ficam perguntando, ah, o Dan Ventura não quis tocar. Gente, infelizmente, ainda existem contratantes que vocês nem vão falar. Então, o que acontece? Vou explicar pra vocês. Surgiram três shows na região e fizemos o primeiro no Tocantins. Tudo ok, beleza. Subimos, fizemos show. No segundo seria em Balsas. Nós passamos aqui por Balsas de tarde. E desde tarde, quando chegamos, o contratante disse não temos o dinheiro pra pagar vocês. Os ingressos estão muito fracos. Seria gente de outra atração nacional aí. Os ingressos estão fracos e só tem vendido uns 500, 300, sei lá quanto foi. Que ele não tenha o caso. Então, fraco e não vai dar. E eles perguntam se tinha alguma opção pra fazer. Eu falei, ah, claro. Cara, eu quero fazer muito esse evento. Eu quero tocar muito. Vamos diminuir aqui um pouquinho o valor. Vamos fazer aqui. Fizemos um valor que não existe só pra poder fazer o evento. Ele falou, não, tudo bem. Isso aí eu pago, tá? Beleza. Vamos pagar. E tudo bem, pode confirmar. Então, aí eu peguei, mobilizei a banda. Falei pros meninos esperar que a gente ia tocar. E tal. Só que, não. Era meio que uma armadilha. Como assim uma armadilha? Esperou todo mundo entrar no evento. Esperou todo mundo entrar no evento. Começou a primeira atração a tocar. Ele virou e falou, ah, não tem um dinheiro não. Não vai tocar não. Ou seja, as pessoas que já pagaram, inclusive, pra ver o show do Dan. Inclusive, pra ver o meu show. Que por incrível que pareça. Por incrível que pareça que é milagre. Mas tem gente que gosta do meu show. Foram lá. As pessoas que já pagaram o show. As pessoas que já estavam dentro. Nem sabiam que eu não ia mais tocar. E ele simplesmente chegou pra gente e falou, ah, não vai tocar mais não. Eu tenho que... Você toca aqui de graça. Ou então eu tenho mil reais aqui. Dois mil, sei lá o que for. Tipo assim, meio que desmoralizando. Então, eu fiquei muito triste, né? Eu não fiz vídeo, não fiz barraca, não fiz nada. Porque não se faz. Artista não se faz isso. A única coisa que eu tô ouvindo falar aqui é pela frustração dos fãs. Está no meu inbox e você vê as pessoas chorando. As pessoas se lamentando de ter gasto o dinheiro dela. Ter gasto o tempo dela. De ter gasto recursos que, às vezes, ela não tem pra estar num evento. Primeira vez que acontece isso aqui em Balsas. Nem antes, né? Com Bond, nem com Da Ventura. Isso mostra que evento não foi feito pra todo mundo fazer. Deixo mais um aviso aí pra meus amigos artistas. Meus amigos promotores. Que evento não é só você contratar o artista e achar que o povo vai estar lá e tal. Não, tem que ter uma divulgação. Tem que ter uma coisa, toda uma seriedade. Mas, enfim. A menina que postou o vídeo aí chorando do cara da música. Não se preocupe, meu amor. Assim que eu chegar no estúdio, eu vou gravar essa música. Eu vou mandar especialmente pra você pegar seu nome. Vou mandar pra você que foi lá pra me ver e, infelizmente, não veio. E, por restante, todo mundo. Eu espero logo, logo eu voltar em Balsas. E, sim, quando eu voltar, eu não vou divulgar aqui. Claro que eu não vou divulgar o nome do contratante, da pessoa que fez. Vocês procuram saber quem foi que fez o evento, né? Aí na cidade. E, claro que eu não vou divulgar. Mas, a próxima vez que eu voltar aqui em Balsas vai ser, com certeza, com uma empresa competente que possa realizar o show de todas as vezes que... Como todas as vezes que eu realizei. Com o direito de fazer TV, toda a mídia. Claro que sim. Quando eu cheguei aqui, eu não vi nada disso. Mas, é isso aí. Vamos meter marcha. Porque essa semana tem clipe novo. Essa semana tem mais shows. A gente vai estar no sul do Brasil. Essa semana tem muitas coisas bacanas. Tem lançamento de música. Enfim, a vida continua aí. Eu espero logo, logo voltar a Balsas. Beijos pra todos vocês. Pois é isso aí, galera. Vocês viram aí, né? O desabafo, né? O esclarecimento do Dan Ventura. Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu já toquei na noite, né? E depois eu vou fazer um vídeo a respeito, contando um pouco da minha trajetória no mundo da música e tal. Enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu entendo, mais ou menos, eu entendo o que é essa onda aí, galera. De você ir tocar e na hora do show, na hora do pagamento. Tem muito disso aí, né? Muito disso aí. Mas, enfim, galera. O que é que vocês acham aí dessa situação aí? Mas, enfim. Deus sabe de todas as coisas. O que é que vocês acham aí de toda essa situação aí? Desse contratante, né? Que, querendo ou não, ele foi um cara irresponsável, né? Deixo a opinião de vocês aqui abaixo. Eu vou estar respondendo todos vocês assim que possível. Eu tenho um prazer muito grande, galera, de responder vocês aqui. Deixe seu comentário. Vocês sabem, né? Quem comenta aqui nos vídeos sabe que eu respondo todos os comentários. Se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, já sabe, né? Se inscreve clicando no botãozinho. Escreva-se aqui abaixo. Me segue lá no Instagram. Meu Instagram está aqui abaixo. O link está aqui abaixo na descrição. Me segue por lá. Clica no gostei porque sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube via direto para vocês. Até o próximo vídeo.